Ovo de galinha A galinha veio a óbito, ou seja, morreu, não aguentou, coitadinha Três dias após esse ato de bravura, veja só O tamanho desse ovo aqui, com esse ovo aqui Esse ovo aqui foi o que deixou a minha galinha atormentada Então ela veio parar aqui, em consequência desse ovo aqui Não é Photoshop, é uma coisa muito real que aconteceu no meu galinheiro Tá bom? Era uma galinha pescoço pelado, pintadinha de 3,8 kg Eu não pesei ainda esse ovo, mas eu vou pesar pra... entendeu? Aqui tá na minha mesa Então a galinha já está aqui no prato também Após colocar este gigantesco ovo, tá bom? Não é Photoshop, é real mesmo A minha palavra é comer um ovo de galinha Não é de Ema não De galinha, tá bom? Obrigado Bom meus amigos, agora nós vamos tirar a prova dos nove Com o nosso ovo gigante aqui, ó Aqui, tá cadê? Tá aqui, tá vendo? A minha esposa Marli vai fritar o ovo, esse ovo aí Que foi filmado na primeira parte Da minha galinha pescoço pelado, galinha pintadinha Então temos aqui como testemunhas A Beatriz que está aqui nos visitando Veio, veio, veio lá do Rio de Janeiro Vê esta obra-prima da minha galinha É verdade Não é verdade? É verdade Isso aí E tem a minha filha também Que está aqui com outros ovinhos menorzinho Mas que é só de outras galinhas, tá bom? Não é verdade, Marli? Agora minha esposa Marli vai pegar o ovo Olha, o ovo tá lá Não, o ovo tá lá Pega o ovo lá agora ali, ó Ela vai pegar o ovo, você tá vendo? Tá vendo? Ela vem com o ovo na mão O mesmo ovo grandinho Cadê? Depois não cai no chão de parramar aí Vamos ver quantas gemas desse ovo tem Cadê o outro? Olha o tamanho do outro, pequenininho É, olha só e olha só O tamanho, a diferença, tá? Entendeu? Agora tira esse ovo pequenininho aí Tá vendo que não é Photoshop, não é ovo de isopor Ela vai partir agora Já tá lá o azeite lá Dá uma tela ali Não, o serrote é melhor Bora rapidinho que É, televisão é É, é tempo, né? Olha lá, atenção Olha lá A mão, bota a mão Bota a mão em cima da frigideira Que pode cair uma gema Não chama aí Ninguém sabe quantas gemas nós temos aí Olha lá, viu? O ovo está sendo partido Não há armação nesse ovo Seu Alex, não estou contando história, entendeu? Olha aí, cadê? Aqui, detalhe aqui Ana Maria Ana Maria, cadê o outro? Ai, duas, duas gemas Duas gemas aí, olha lá Tá vendo aí, ó Tá vendo? Tá vendo? São dois ovos num só Comprovado Agora, agora mostra a casca dele aí, ó Mostra a casca aí Tá vendo? Olha lá Cabe o meu dedo lá dentro Olha lá, meu dedão, tá vendo? Olha lá Tá vendo? Tá vendo aí, ó É ovo mesmo Comprovado, viu? Encheu ali uma frigideira toda Esse ovo pesava 300 gramas Bom Comprovado agora, então Muito obrigado Aí você Ai Quase, quase que era o meu ovo, viu? Ovo, quer dizer, o ovo da galinha Viu? Comprovado que é um ovo real Aquele ovo lá, entendeu? Vira ele ali Vai queimar Vai queimar Agora, pera aí Olha só, aqui, ó Tá vendo? A produtora dessa obra-prima Tá aqui Tá aqui, ó A produtora, tá? Olha lá Outro ouvinho lá Tá bom? Tchau Muito obrigado pela atenção E pela credibilidade A esse canal de televisão Tchau